Tomate Provençal Tomate Provençal Então só vou fazer aqui a demonstração Vou fazer aqui o recheio para vocês verem Vou colocar aqui na colherinha E vamos preparar o recheio Que é pra depois em seguida ir ao forno Vamos colocar pão ralado Este pão é de compra, mas pode fazer em casa Tenda-se um pão mais seco, podem colocar no liquidificador, ou então mesmo com o pano. Pronto, isso é uma dica. Vamos colocar um dentalho picado. Vamos pegar aqui o dentalho. Vai levar também salsa picada. É muito fácil de fazer e é muito utilizado na cozinha francesa para vários tipos de pratos e muito simples. Pensando que na cozinha francesa também puxa um pouco a facilidade por vezes. Colocamos aqui, vamos tirar aqui uns raminhos de salsa e vamos picar. Também já existe para o outro lado já com a salsa e com o alho. Eu preferi arranjar um pouquinho sem nada, que é para demonstrar como se pode fazer em casa. Sendo que esse já preparado custou um pouquinho mais claro, então temos aqui a nossa salsinha picada e vamos juntar um pouquinho de orégãos. e vamos colocar aqui um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. Vamos temperar. Vamos temperar aqui um pouquinho de sal. Não muito. Vamos juntar. Vamos retirar aqui a nossa cabina e vamos juntar um pouco de azeite. aqui. Tá bom. Vamos misturar. Ele vai ficar assim tipo uma pasta. misturamos bem. E colocamos aqui em cima do tomate e levamos o tomate assim ao forno. Estou fazendo demonstração só de um, não é? Vamos colocar assim um outro coraçãozinho. E levamos mais ou menos 10, 15 minutos a 170 graus. É o suficiente. E temos uma sugestão para acompanhar os vossos pratos. Espero que gostem da minha sugestão de hoje. Muito obrigado e até já. Tchau. 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 Tchau.